Sempre existiu no combate constante Com seu reflexo no espelho brilhante Já fixado no quarto vermelho da cor Que é a dor de viver sem poder se amar Nunca foi apresentada o sossego E amanheceu a vida em desespero Quando a falta de vida já se fez presente Na hora em que primeiro se espera ao viver Mas guarda o amor no âmago de um peito que arde em dor Já viu o mundo com os olhos do medo Quando guardou sua dor em segredo Numa redoma de vidro que corta-lhe a alma e o peito Cansados de se isolar Se acostumou a aceitar a metade De todo o amor que merece em verdade Sem se dar conta que só cabe a ela aceitar Um amor que ela mesma julgar mereceu Mas mesmo a sofrer Entende que a dor também faz crescer E amanheceu a vida em desespero E amanheceu a vida em desespero E amanheceu a vida em desespero